Vamos combinar? Milkshake é Bob's. Agora vamos combinar mais um pouquinho? Que tal misturar milkshake com deliciosas frutas? Hum, que encontro perfeito! Bob's Milkshake de frutas amarelas, uma saborosa combinação de manga, pêssego e maracujá. E aqui, ó, Bob's Milkshake de frutas vermelhas, uma deliciosa mistura de morango, amora e framboesa. Vamos combinar? Festival de frutas é tudo de Bob's. Vem experimentar! Bob's, o sabor dos encontros! Vem experimentar!